O próximo serviço é o de manutenção do catálogo tecnológico, ou seja, você tipicamente tem nas empresas as tecnologias que se pode ou não serem utilizadas, ok? Então de repente essa empresa tem parcerias ali, sei lá, com a Microsoft, você pode usar a cloud da Microsoft, ou seja, a Azure, banco de dados, talvez só SQL Server, e por aí vai, tá? Todo o arsenal tecnológico tem que ser Microsoft, porque tem parceria, por exemplo, ou então eu tenho parceria com a Oracle, ou então eu tenho um grande viés de trabalhar com open source, eu vou ali pra linha de Python, vou pra linha de Node, enfim, vai depender muito de empresa pra empresa. Mas é em cima desses grandes acordos, dessas grandes definições, que se tem um catálogo tecnológico, ok? Então você tem quais são as linguagens de programação que você pode ou não usar, quando você vai usar cada uma delas, aqui de repente cabe até você fazer ali, tipo um manual, um guide, né, de quando você usa cada tipo de tecnologia, né, em que tipo de situação você pode usar Node, ou Golang, ou .NET, ou Java, ou PHP, Python, etc. Ou até pacotes e toolkits dentro de cada uma dessas tecnologias. Isso basicamente serve pra manter sempre o catálogo bem atualizado, tá? Ou seja, quando alguma versão expira, deixa de ter suporte, seja da comunidade ou seja do fornecedor. Serve também pra tomada de decisões estratégicas, de repente se eu vou fazer uma parceria ou não, qual que é o impacto, né, quais são as aplicações que vem usando aquelas tecnologias, tá? Ajuda, ajuda no serviço de governança e de arquitetura também. E aqui entra-se também, por exemplo, POCs, quando você precisa fazer uma definição de uma tecnologia específica, talvez você faça uma POC pra identificar qual delas é mais performática, mais aderente ao time. O valor agregado desse serviço é que você tem padronizado todas as tecnologias que podem ou não ser utilizadas. Se você tem esse catálogo bem feito e sempre atualizado, mantém ele sempre atualizado, todas as empresas parceiras, consultorias ou até o teu próprio time, né, vai ter uma visão muito mais sintetizada do que ele pode ou não fazer e vai ter uma autonomia maior, né? Então esses guias que a gente falou, por exemplo, de tecnologia, ajudam a dar autonomia pros times técnicos, por exemplo, uma squad, ok? Não ficar dependendo 100% do arquiteto, porque o arquiteto em geral também é muito demandado, né, tem um problema grande em relação a tempo e ficar tudo preso nele, né, às vezes atrasa projetos por depender de uma validação de arquitetura. E um guia como esse, né, uma visão como essa, principalmente de tecnologia, se você não tem a tecnologia bem definida, às vezes você vai errar e vai ter que refatorar tudo. Ou então vai subir com um débito técnico praticamente impagável, né, gigante. Imagina você fez ali, de repente, toda a sua aplicação usando uma tecnologia e não pode, né, ela é totalmente aí incompatível com, de repente, alguma parceria que a empresa firmou. E aqui, tipicamente, esse aqui é o tipo de serviço que é executado no começo dos projetos, ok? Junto ali com a definição de arquitetura, também se faz essa manutenção do catálogo tecnológico, né, de repente se precisa colocar alguma coisa a mais, ela entra nesse momento, se precisa de uma POC, qualquer coisa nesse sentido, já é nesse momento que acontece, ok? Mas também pode ser executado a qualquer momento, tá? De repente pelo próprio arquiteto, que de repente observou que uma tecnologia passou a ser obsoleta ou não tem, de repente, a comunidade mais atuando nela. Tem ali um ano quase sem nenhum release novo e ele acaba optando por escolher uma outra ferramenta, uma outra tecnologia. É claro que tem todo um processo de transição e tudo mais, mas pode acontecer dessa forma também.